570 milhões, esse é o prêmio estimado para a Mega da Virada, que será sorteado no próximo dia 31 de dezembro. E a gente veio perguntar para as pessoas o que elas fariam com todo esse dinheiro. Selene, 550 milhões na Mega da Virada, o que você faria com todo esse dinheiro? Com esse dinheiro eu ajudava a minha família, os meus filhos e alguns amigos e uma entidade de hospital, de qualquer uma coisa assim. E ainda ia sobrar para viver bem o resto da vida, né? Viver o resto da vida, eu e meu marido. Ia compartilhar com a equipe da TV Difusora, né? Também. Um pouquinho para cada? Um pouquinho para cada. Boa sorte para você. Obrigado. A primeira coisa que eu ia fazer era ajudar a minha família. Ia viver bem para o resto da vida, né? É, era verdade. O senhor costuma apostar? Eu costumo apostar. Com um prêmio desse, mais chance ainda, né? Mais chance, eu espero que seja mais chance e que um dia seja contemplado, né? Boa sorte. Obrigado. Nas lotéricas, as apostas devem ser preenchidas em volante específico da Mega da Virada. Para apostar é preciso marcar de 6 a 20 números, entre os 60 disponíveis no volante. As apostas custam 5 reais para a marcação de 6 números e podem chegar até 194 mil reais para marcar apenas 20 números. O que a senhora faria com esse dinheiro todo? Esse dinheiro, eu... Minha irmã, é tanto plano. Não, eu ajudava a minha família, eu ajudava as pessoas e custia a vida. Ia viver para o resto da vida bem, né? Bem, bem. Eu tenho filho, tenho neto, todo mundo ficava bem, né? Estamos falando de 550 milhões de reais, né? E eu que não sou boba nem nada, também vou fazer a minha aposta. Pronto. Aposta feita. E você aí de casa, e você também dos estúdios, Arlet e Rochelle, o que vocês fariam com todo esse dinheiro?